Fala aí galera ligada aqui no canal, esse vídeo que vocês estão assistindo aí é um satélite Starlink cruzando o céu é da empresa SpaceX, uma empresa americana, e ele é assim mesmo galera, a visualização dele quando o céu está limpo é bem fácil você fazer a observação dele, utilizando principalmente aplicativos de Android, que é o que eu vou falar aqui no vídeo as pessoas fizeram uma enxurrada de perguntas na internet, eu li alguns artigos, algumas já sabendo do que se tratava mas procurando aplicativos para Android, principalmente Android, para fazer uma melhor filmagem ou uma melhor observação galera, o primeiro aplicativo é o Fidenstarlink, é o próprio aplicativo da SpaceX, tem um site também que eu já vou falar na sequência aqui ó, ele vem para você colocar as coordenadas, se você já sabe como pegar suas coordenadas através do Google Maps você pode adicioná-las aqui, se você ainda não sabe, para você que está vindo agora não sabe muito do que se trata o assunto pode clicar aqui em By Name, e você faz a pesquisa manual aí, pode colocar a região mais próxima, a capital do seu estado por exemplo, você já consegue fazer uma visualização, para você ter uma informação mais precisa seria melhor você colocar aqui latitude e longitude, mas enfim, seguindo aqui galera, ao lado ele tem a localização ao vivo dos satélites no mapa, então aqui ó, acabou de ser da África o Starlink 5 o 6 e o 7 está atravessando a Oceania, foi o que foi avistado de acordo com informações aqui no Brasil ó, o 3 está passando pelo Amazonas, acabou de passar pelo Amazonas aqui ó, ele passou a linha dele passou entre o Peru, a Colômbia e o Amazonas, então não é muito difícil você identificar eles qual é o legal de você atualizar todo dia o aplicativo, entrar no aplicativo para receber as informações porque de acordo com algumas dicas que eu andei lendo, para quem não sabe, ele segue uma linha toda torta nessa obra que está em volta da Terra, e você pode clicar aqui e ver onde ele está o tempo todo tá, se está passando na sua região ou não, ou uma segunda dica é clicando lá na sua localização manual, na sua localização manual ele mostra aqui ó, São Paulo tá, o pôr do sol e o nascer do sol, e aqui ele mostra as 7 e 9 do dia 11, maio de 2020 às 6 e 8, amanhã que é dia 13, ó, às 5 e 46 da manhã, provavelmente não vai ser visto pelo horário, é sempre legal a noite porque vai estar refletindo a luz no satélite você consegue enxergar melhor, e todas as informações aqui estão em inglês mas você já consegue saber, ó, Starlink 5, no dia 13, por 6 minutos para você resolver esse problema aqui, se você não consegue ler facilmente em inglês você pode entrar no próprio site da Starlink, findstarlink.com vou deixar o link aqui na descrição também, e aqui você já consegue visualizar melhor é em português, ó, às 5 e 46, dia 13 de maio de 2020, o Starlink 5 não vai ser muito visível, eu vou explicar porquê, por 6 minutos, olha, do sudeste para o nordeste quando está visível, galera, ele não aparece aqui ó, Jim ele aparece um nil com brilhante do lado, é sempre bom você estar atualizando porque ele pode aparecer aqui, ó, nova aparição, brilhante, visível então, é bem legal, porque tem vários giles, eles passam frequentemente, galera, frequentemente principalmente como no último domingo, o céu estava bem visível, quase todo o Brasil todo então daí as pessoas conseguiram ir ao espetáculo e todo mundo foi para a internet saber do que se tratava então, beleza, já instalamos aqui, já nos identificamos do que a gente precisa, ó exemplo, vamos olhar aqui, olha para o nordeste, a sudeste, elevação de 10 graus com o início, e o final aqui de 10 graus a máxima elevação aqui, ó, é de 53 graus uma dica legal para você que tem bússola aí, já tem no seu aparelho integrado é um sensor de magnetismo se o seu aparelho é intermediário e não tem sensor de magnetismo você pode baixar uma bússola que utiliza o Google Maps que não tem magnetismo essa é uma boa dica digital com peça e ela é bem simples para ser utilizada exemplo de um satélite que vai passar a 10 graus noroeste nessa minha localização aqui, fictícia, eu estaria aqui para baixo, nordeste eu olharia para essa região aqui, ó, mais ou menos aqui, 10 graus noroeste aqui já está 30, noroeste, né, e por aí vai, sudeste, sul é bem simples de acompanhar se você tiver alguma dica, se você tiver alguma dúvida de saber onde é a sua localização de acordo com o mapa clica aqui nessa informação de maps que ele vai abrir o relevo ou seja, a foto, a imagem da sua localização embaixo você vai conseguir identificar a sua casa para o ponto onde você deve olhar está o site aí, os aplicativos na descrição para você pegar as informações de como ver esses lindos satélites se você gostou do vídeo, quer ajudar o canal, se inscreva aí é muito importante você se inscrever compartilhar aí agora com seus amigos aí na rede social, no whatsapp para eles verem também essa dica um abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí Obrigado.